A CIDADE NO BRASIL Água rola só por prazer Água musa da filosofia Toda gota principia Num sabor novo de sal Noite do iguana excita um rio Água umidade do cio Tudo é um água total No horizonte azul que a vista alcança Toda onda que balança Nada é um nadar igual Mãe de calé Mãe de pichinha Pum-pum-pilé Toma palmadinha Pum-pum-pumé Pum-pum-pum de uma cadeia Pum-pum-pumé Mãe de uma menina Mãe de uma nazaré Vivo movilento Mãe da maré Penso sofrimento Fonte da sé Água na banheira Junta, junta minha fé Cada não desejo No viver se me põe de pé Tô de chorar Chorar de quê? Tinho de fazer Água volar só por prazer Água musa da filosofia Toda a gota principia Um sabor novo de sal Noite do iguana excita um rio Água humida de docio Tudo é um água total No horizonte azul que a vista alcança Tô na onça que balança Nada é um nadar igual Mãe de quevelé, mãe de pichimpinha Como um pilé, toma palmadinha Num bumbumé, num bumbum de uma cabra e que abre o bué Mãe de uma menina, mãe de uma nazaré Vivo o movimento, mãe da maré Penso o sofrimento, fonte da fé Água na banheira, ajuda, ajuda a minha fé Cargar meu desejo, morre, vê se me põe de pé Mãe de quevelé, mãe de pichimpinha Com um pilé, toma palmadinha Num bumbumé, num bumbum de uma cabra e que abre o bué Mãe de uma menina, mãe de uma nazaré Vivo o movimento, mãe da maré Penso o sofrimento, fonte da fé Água na banheira, ajuda, ajuda a minha fé Pra cá meu desejo, morre, vê se me põe de pé Pra cá meu desejo, morre, vê se me põe de pé Pra cá meu desejo, morre, vê se me põe de pé Pra cá meu desejo, morre, vê se me põe de pé Legenda Adriana Zanotto